Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já quero pedir seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, vou trazer pra vocês previsões do Carlinhos Vidente, tá? O Vidente resolveu fazer um desabafo aí, né? Falar sobre a corrupção, sobre políticos corruptos, né? Então eu vou rodar esse vídeo pra vocês. Peço que assistam até o final e prestem bastante atenção e rodo o vídeo com as previsões do Carlinhos. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas. Sou o Vidente Carlinhos. Estou passando aqui pra reforçar pra vocês. Vocês sabem que desde lá do começo do ano eu sempre tive um sonho de fazer o sonho daquelas crianças que não tinham condições de comprar um ovo de Páscoa, agora na Páscoa. E do jeito que tá indo, eu percebo que infelizmente vai ser difícil a gente ter que cumprir, conseguir cumprir, ou seja, conseguir essa situação. Até mesmo porque a gente depende de ajuda, tá? Ao mesmo tempo que a gente tá correndo atrás dos ovos de Páscoa, nós estamos correndo atrás das doações de pães que a gente faz pro final de semana. E a gente... Ainda com um problema de saúde, claro que eu ainda não posso ficar muito tempo em correria, falando muito, esforçando muito, tá? E porque às vezes se torna, se dá um certo cansaço. E essa noite mesmo, vocês estão a ideia, eu fui dormir a quase três horas da manhã, correndo atrás. Parei, mas já atenderam às quatro horas da tarde ontem, pra que, pra correr atrás de empresários, amigos. Mas é muito difícil, tá? Hoje tá muito difícil, tá? Tá? É muito difícil. É... É muito difícil. Eu não sei... Eu acho que por muito sacrifício que eu esteja fazendo, correndo atrás... E não é sacrifício, pra mim não é sacrifício correr atrás e ajudar as pessoas. Mas é cansativo, né? E... Se todo mundo ajudasse a gente com pouco, me doar... A pessoa fala assim, Carlinho, eu vou adotar duas crianças. O que é duas crianças hoje? Hoje você com seis reais, você compra... Com três reais, você compra um ovinho pequeno, mas você compra. E a gente... Sabe, tem hora que a gente senta... Eu sento em algum lugar... Como ontem, eu sentei debaixo de um pé de coqueiro... E estava analisando. A gente é tão frasso, a gente não serve pra nada. Tem tanta gente com muito e pouca gente com nada. A gente vê cada coisa na televisão, o que cada dia que passa... Decepciona nós mais ainda, até de viver... É que nós vivemos num país maravilhoso. Nós vivemos num país... De pessoas maravilhosas. Pessoas que não é... Baderneiras. Pessoas que não é... Que não é do mal. E assim a gente vai... É... A gente vai... A gente vai levando a vida como pode. E... Eu fico muito triste porque... Quantas... Quantas crianças que iam ser beneficiadas... Teve gente que me ajudou e eu recebia ajuda sim. Tem gente tentando fazer isso. Mas está ficando muito em cima. Porque se... Hoje é quarta-feira, pra vocês terem uma ideia. Final de semana, já é Páscoa. Se bem que pra Deus, Deus disse... Antes e depois... Antes... Amanhã do que nunca. Antes e depois da manhã do que nunca. Tá? Pode ser que venha um filho de Deus daqui pra domingo, sei lá... Ou hoje... E falar... Olha, eu vou te mandar alguns ovos de paca, alguma empresa... Tá? Nós vamos te mandar pra você aí... Sei lá... Mil ovos de páscoa, 500 ovos de páscoa, sei lá... E a gente divide um pouco em cada lugar. A gente observa... Tanta coisa... Tanta coisa boa nesse país. Tanta coisa maravilhosa nesse país. Mas... A gente até entende... Que as pessoas que me acompanham por aqui... São pessoas humildes, pessoas maravilhosas... Que... Dependem do salário. Pessoas que às vezes não tem condições de... Comprar pra ele... Mas ele tá sempre ali do meu lado pra me ajudar. Ontem eu estava... Vendo na televisão... Eu não vou citar nome não... Porque eu prometi que eu não vou me meter mais nesse rolo. Não vou entrar mais nesse rolo. Mas vou comentar pra vocês. Vocês lembram aquela pessoa... De alguns milhões... Que foi achada num apartamento lá em... Lá em... Lá em... Vocês acreditam que aquele infeliz... Tá liberado... Tá mexendo com política? Vocês acreditam que ele já tá... Aparecendo o nome dele... Que vai ser candidato... Vai fazer isso... Aquele outro... Vai trabalhar não sei com o que... Aquele infeliz... Já tá trabalhando... Já vai... Já tá liberado. São esse tipo de coisa... Que mata a gente... Sabe? Derruba a gente no ninho. É como se você vê uma galinha que choca... A semana inteira... Um mês inteiro... Pra colocar seu filhotinho lá... Como eu faço com meus filhos? Meus filhos que eu falo... São as pessoas que... Recebem o pão todo dia... Meus filhos que eu falo... São aquelas pessoas que recebem... A cesta básica do Bidente Carlinhos... Que não é um nem dois... São várias pessoas... E aí... E você vê aquilo acontecendo... Aí você fala... Nosso Brasil não tem lei... Não existe justiça... A justiça é pra prender uma doméstica... É pra prender um pedreiro... É pra prender um ladrão de galinha... O mesmo roubo que faz... Essas pessoas que são milhões... Que estão na rua hoje... Tem muito pai de família que tá preso aí... Porque pegou uma cesta básica... Pra matar a fome num filho... Tem gente aí na cadeia... Porque não pagou uma pensão... Tem gente hoje na cadeia... Preso porque não... Ele roubou um alimento... Pra dar pro fim dele... E quem rouba milhões... É liberado na... Eles arrumam meio... Pra soltar o... A pessoa de tudo quanto é jeito... O Geddel já tá solto... O Geddel... Passou na televisão... Com aquela cara de bolacha dele... E o povo baiano passando fome... Tem pessoas... No agréstito da Bahia... Passando fome... Porque não tem um trabalho... Não tem comida... Que o infeliz... Esse dinheiro tem que ser confiscado... E doado pro povo baiano... É capaz de ainda devolver o dinheiro... Pra esse vagabundo ainda... Enquanto eu saio ligando pra todo mundo... Mandando mensagem... Meu amigo, você é empresário... Você pode dar uma força pra nós... Você que é agricultor... Pode nos ajudar... Ajudar quem precisa... Todo domingo... Porque... Eu faço todo domingo... Todo domingo eu entrego pão... Eu não entrego do bolso... Porque eu não tenho... É verdade mesmo... Lucimar... Lucimar... Guarnic... É verdade o que você falou aí... E hoje nós vivemos desse jeito... E o nosso país... Cada dia que passa... Mais sucateado... Mais sucateado... E um país lindo... Maravilhoso... Que se nós tivéssemos... Pessoas... De verdade... Trabalhassem pelo Brasil... Nosso povo hoje era outro... Pelo amor de Deus... É uma vergonha... Mas eu ainda vou tentar... Hoje... Correndo atrás de um monte de gente... Tá... Todo mundo sabe que... Todo final de semana eu entrego pães... Tá... Eu quero agradecer... Você que deu uma força pra mim... Não importa a quantia que você deu... Que Deus vem te abençoar... Que Deus vem dobrar na sua vida... Que Deus não deixa faltar na sua vida... Hoje... Eu vou tentar hoje... E tentar amanhã... Quinta-feira... Se entre hoje e amanhã eu não conseguir... Eu aviso pra vocês... Que estão nas outras cidades... Pra entregar os pães ansiosos... Que possam entregar um ovo de Páscoa... Pra as mães daquelas crianças... Que vai ter que estar na fila... Tá... Se nós conseguimos esses ovos... As crianças tem que estar na fila... Não tem negócio de mãe chegar... Ah... Eu meu filho... Não... Tem que estar na fila... Pra receber os pães... Pra receber os ovos de Páscoa... E vamos ver o que Deus tem pra nós... Avisando vocês... Que hoje eu fui... Fui dormir muito tarde essa noite... Mas não era... Por causa de saúde não... Estava bem... Graças a Deus... Só um pouco roubo... Porque eu falei ontem o dia inteiro... E ontem tive que ligar pra várias cidades... Porque eu vou explicar pra vocês... Gente... Presta atenção... Ontem as ligações... Foi feita pra onde? Foi feita pra lá... Lá pra Sergipe... Aonde eu entrego o pão... A Edileusa... Tá... A Edileusa... Um beijo no seu coração aí em Sergipe... Tá... Aliás... Eu queria falar com um proprietário... É proprietário... Com os radialistas... De uma rádio lá de Sergipe... Desculpe... Eu vou ligar... Vou conversar com esse radialista... Ver se ele consegue lá em... Em Sergipe... Conseguir alguns ovos... Vamos ver se esse radialista consegue alguns ovos... Pra nós mandar lá pra Sergipe... O pessoal que vai ligar pra mim é de Sergipe... E quem sabe estando lá em Sergipe... Fica mais fácil pra poder me ajudar... Nós vamos conseguir ovos de Páscoa... Pra mandar pras pessoas lá... Entendeu? E se Deus quiser... Nós vamos conseguir... Porque pra Deus nada é impossível... Olha pra vocês verem como é que... Como é que... Como é que o nosso país vive... Presta atenção... Olha pra vocês verem aqui... Eu tô aqui pedindo ajuda pra vocês... Tá... De repente... O Facebook vai lá... Dá aquela tremidinha... E ele trava... Olha... Parou em 160... Olha pra vocês verem como é que as coisas... Por que que só eles gostam de ganhar... E não gostam de ajudar... Olha lá... O Facebook parou em 160 pessoas... Olha lá... Ali se eu desligar agora... Vai parar em 160... Se cair pra zero... Para em 160... Se subir pra mil pessoas... Duas mil pessoas... Vai parar em 160... Mas você pode compartilhar... Você pode curtir... Tá... E nós podemos multiplicar... Essa... Essa conversa minha com vocês aqui... A gente não consegue entender... A gente traz lucro... Pro Facebook... Tá... Traz lucro pra eles... Eles vão lá... Olha o que eles fazem aí... Isso é porque a gente faz um trabalho... Pra ajudar quem precisa... Olha pra vocês verem... É tudo errado... Eu esperava entregar um... Nesse final de semana... Cinco mil ovos... Eu vou pedir a Deus... Que abençoe aquele empresário maravilhoso... Que Deus venha abençoar o Senhor... Que Deus... E peça orações pra vocês... Que estão do outro lado... Que Deus venha restabelecer a saúde desse homem... É um cara muito bondoso... Mas se encontra... Em um estado muito grave... Mas pra Deus nada é impossível... Deus resgata... Deus... Pra Deus não tem nada difícil... Deus resgata as pessoas... Que já estão mortas... Deus recupera a pessoa... Que tá doente... Deus tem o poder... De tirar o Senhor dessa maca... Dessa cama... Dessa UTI... E que o Senhor venha prosperar... E sua saúde venha se resgatar... Esse ano não foi possível... Por causa da sua saúde... Me ajudar... Mas se Deus quiser... O ano que vem... O Senhor vai poder... Pra Deus nada é impossível... Deus tem que medir a sua boa vontade... Medir o seu coração... O amor que você tem ao próximo... Você foi uma pessoa que... Nem esperou eu comentar direito... O que eu precisava da sua pessoa... O Senhor já foi comentando... Conta comigo... Com o que precisar... Que eu tô à sua disposição... Que Deus venha fazer pra você... A mesma coisa... Nesse leito de hospital... Nessa UTI... Que Deus venha consagrar o Senhor... E te dê saúde... Pra que o Senhor possa sair dessa UTI... O mais rápido possível... E não é só você não... É qualquer pessoa que se encontra... Nesse momento... A minha amiga lá de... De lado do Ceará de Fortaleza... Que está com seu filho também internado... Alguns dias... E que Deus venha abençoar... E estabelecer a saúde do seu filho... A senhora que tem seu filho... Seu parente... Sua mãe... Seu irmão... Seja qual for seu parente no hospital... Que Deus venha desgatar essa pessoa... Em nome de Jesus... Deus pode fazer milagre na sua vida... Deus pode te dar aquilo... Que você jamais imaginava que conseguia... Você que já perdeu a fé... Não perde a fé nunca... Porque pra Deus... Nada é impossível... Eu sou uma pessoa... Que estive à beira da morte... Eu estive morto... E hoje eu estou aqui... Pela honra e a glória de Deus... Para falar pra vocês... Que Deus me salvou... Eu estou aqui... Não foi o homem da terra que me salvou... Foi Deus... O homem da terra apenas ajudou... Pra que Deus pudesse me ajudar... Muito obrigado meu Deus... Que Deus... Fez o que o Senhor fez por mim... E pela minha família... Muito obrigado... Eu estou aqui vivo... E assim vai ser com todas as pessoas... Que estão me ouvindo nesse momento... Que tem seus parentes... A esse amigo que se encontra... Numa UTI... Nesse momento... Que Deus venha estabelecer a vida dele... De todas as pessoas... Que nesse momento está dizendo... Amém... 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 Eu vou conseguir... E a família vai conseguir... Amém... Gente... Eu já estou atendendo... Tá... Fiquem com Deus... Que Deus abençoe... Olá Brasil... Olá meus amigos... Minhas amigas... Sou o Vidente Carlinhos... Passando pra avisar vocês... Que eu vou dar uma paradinha... O mundo está acabando em água... Aqui no Paraná... E relâmpago... Trovão... E a gente tem muito... Tem muito medo... Celular ligado... Então presta atenção... A senhora... O senhor... Que... Está me acompanhando agora... Que está aguardando sua consulta... Vou dar uma paradinha... Até mesmo... Para dar uma... Arrumar o meu curativo... E... Pedir pra vocês... Tenha paciência... Que eu atendo todo mundo hoje... Quem ainda não fez consulta... Já marca seu horário... Que eu já vou te atender... Atenção a senhora... O senhor... Que já é cliente minha... Daqui um pouquinho... Eu volto a atender... O mundo está acabando em água... Aqui no Paraná... Muito trovejão... Tá... É... Muito trovão... É... Raios... Enfim... E tem celular ligado... Tome cuidado... Inclusive você que mora aí... É... Que mora em área de risco... Gente... Tome o máximo cuidado... Porque... Infelizmente... É... Esse ano... É... Temos... É... Vai ser um ano muito diferente... Dos últimos anos... De muitas tempestades... Então quem mora de risco... Quem mora em área de risco... Tome cuidado... Eu vou dar uma paradinha agora... Que o mundo está acabando em água... E forte... Não é chuvinha de... Chuvinha de dedinho não... Tá bom... Então fiquem com Deus... Que Deus abençoe... Eu amo vocês... Já já eu volto a atender... Só vou desligar o telefone... Tá... Para mim estar cuidando do meu curativo... E ao mesmo tempo... Dar um tempo para passar essa chuva... É muito forte... Tá bom... Amo vocês... Fiquem com Deus... Vocês fazem parte da minha vida... Tá... Bom meus amigos... Opina aí nos comentários... Deixa aquele like... Inscreva-se em nosso canal... E compartilha o vídeo... Nas redes sociais de vocês... Forte abraço... Até a próxima...